Música Até amanhã o Tribunal Superior do Trabalho recebe juízes de cortes trabalhistas em um evento que celebra os 100 anos da Organização Internacional do Trabalho. A abertura do primeiro encontro internacional de juízes de cortes trabalhistas contou com a presença de magistrados, procuradores do trabalho, advogados, servidores públicos e estudantes de direito. O encontro foi motivado por uma data histórica, os 100 anos da Organização Internacional do Trabalho. Com o objetivo de promover a justiça social, a Organização Internacional do Trabalho foi fundada em 1919 como uma agência das Nações Unidas. Em um século de existência, os esforços da OIT e dos mais de 180 Estados-membros alcançaram reconhecimento mundial, inclusive com o recebimento do Prêmio Nobel da Paz em 1969. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, falou da importância da OIT para a justiça do trabalho no Brasil e no mundo. É um organismo vivo, com excelentes estudiosos, pesquisadores e os Estados-membros da OIT são todos muito prestigiados. O evento é organizado pelo Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho, Coleprecor, e conta com o apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Enamate. Que nos possibilite, nesse momento, a uma reflexão para que tenhamos uma previsibilidade de quais são os reais caminhos que devemos seguir, possamos aprofundar e fortalecer a justiça do trabalho e o próprio direito social. Nós vamos discutir, além de tudo isso, além do papel da OIT, os modelos de justiça do trabalho pelo mundo, para que a gente possa, nessa boa troca de experiências, aprimorar a própria legislação doméstica. Nos três dias de evento, o encontro recebe convidados de países como Alemanha, Argentina, Holanda, França e Panamá, além do Brasil. Os debates giram em torno de três tópicos. O acesso à justiça em disputas trabalhistas, os modelos de justiça do trabalho pelo mundo e a reforma trabalhista. Música 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 Música